Estamos aqui ao lado do Cabo da Mata, Calitlens Aromatica. É uma frutífera típica da Mata Atlântica. Tem essas folhas bem grandes, com um aroma muito gostoso de cabo. Que é considerada uma ponte também, porque dá para fazer um chá. E esse chá é muito gostoso, tanto para tomar quente como gelado. Essa frutífera também produz na época do inverno. E é muito boa para alimentar os pássaros. E os frutos, eu estou colhendo aqui os frutos maduros. Ele também tem o sabor de cabo. É bem aromático. E a polpa dele pode ser utilizada para colocar em doces, assim como se usa o cabo. Só que essa espécie aqui, ela é brasileira. E é uma planta muito ornamental, muito bonita. Também quando ela forresta, ela dá um cacho de flores, carregado de flores, muito grande. que atrai muito as abelhas. E aqui, nessa bandezinha, tem os frutos maduros, alguns verdes. Vamos mostrar aqui como que ele é. Como que o fruto é por dentro. Vamos abrir ele. Ele tem uma ou duas sementes pintadas, muito bonita. E a casca toda aqui, ela é bem saborosa, com aroma e sabor de cravo. O fruto é por dentro. Ele é bem saboroso. Ele é bem saboroso, com aroma e sabor. E tudo bem saboroso. Ele é bem saborosa. Ele é bem saborosa. Ele é bem saboroso. possam conhecer aí as nossas frutíferas brasileiras. E até uma próxima fruta.